Bárbara Parada magoada com Miguel Vicente, me queria despachar há muito tempo. Bárbara Parada esteve no programa 2 às 10 desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Para contar tudo sobre a separação de Miguel Vicente, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botalho Muniz. A ex-concorrente do Big Brother garantiu que foi o Algarvio que colocou um ponto final na relação. Não. Aconteceram atitudes dele que são lamentáveis para comigo honestamente, relativamente a isso não vou falar. Apesar deste fim, acho que foi o melhor que aconteceu, disse. Foi ele que acabou comigo. Já o tinha tentado fazer duas vezes. Nós terminámos, estava no autocarro a ir para o Algarve. Realmente já me queria despachar há muito tempo. Acrescentou. A pessoa que eu conheci cá fora não tem nada a ver com o que conheci lá dentro. Ainda gosto dele e acho que este final é bom para mim e também para os meus pais, que têm sofrido muito, referiu ainda. Ainda não... .